A violência contra a mulher é um assunto que precisa ser discutido. Aqui em Santa Catarina, segundo dados recentes, a cada 10 minutos uma mulher é vítima de algum tipo de violência. Pensando em uma forma de conter este índice, o governo federal lançou em 2013 o programa Mulher Viver Sem Violência. O intuito é levar conhecimento e oferecer auxílio jurídico e psicológico às mulheres através de um ônibus lilás. Nesta semana, a DR de Laguna trouxe este projeto para a região. Desde a última segunda-feira, o veículo está circulando por comunidades mais afastadas de delegacias e hospitais. As cidades que já receberam o programa foram em Bituba, Maruí e Garopaba. Nesta quarta-feira, foi a vez das mulheres de Pescaria Brava. O ônibus está estacionado em frente à igreja do bairro Taguaruçu. A gente consta um psicólogo para atendimento individual, uma advogada que vai ir sob a lei Maria da Penha, uma enfermeira, uma pedagoga e um psicólogo que vai fazer uma roda de conversa sobre violência da mulher. Então, o que foi pedido? Para ir nos lugares mais de menos acesso. Então, a gente está no bairro de Taguaruçu, que é uma comunidade, é um bairro que não tem ainda posto de saúde. Então, por isso que a gente está aqui. A dona Tereza foi a primeira mulher a receber o atendimento em Pescaria Brava. Ela disse que adorou a consulta com o psicólogo e que é muito importante receber este tipo de ajuda e conscientização. Legal, muito bom. Parabéns para o prefeito que está fazendo isso, muito bom. Aí até foi uma coincidência, porque eu ia passando para baixo e me chamaram, eu nem sabia. Foi muito bom. A agressão contra a mulher pode ser tanto física quanto psicológica. O programa conta com profissionais capacitados para dar o auxílio necessário às mulheres que forem até o ônibus. Durante a manhã, foram realizadas atividades para sugerir como lidar diante de uma situação de violência. E também rodas de conversa para esclarecer leis que protegem as mulheres. O nosso papel é mais preventivo de estar abrangendo as mulheres que acabam tendo uma certa dificuldade de relatar os problemas, violência doméstica, abuso. Às vezes não tem, não coragem, mas não conseguem em órgãos maiores para denunciar. Então é que é um trabalho preventivo. Preventivo, tirar dúvidas, esclarecer como elas podem proceder a uma denúncia, já que o índice está muito alto aqui em Pescaria Brava, na região. Durante a tarde, o ônibus irá para a comunidade do Siqueiro. E na sexta-feira, será a vez de Laguna, no distrito do Ribeirão Pequeno, da 1 até às 5 horas da tarde.